Eu vejo com muita clareza a racionalidade de alguns pronunciamentos feitos no plenário. O senador Aluísio foi extremamente racional e agora a racionalidade imperou no pronunciamento do senador Blairo Maggi. Senador Blairo, alguns meses atrás, num evento da Carta Capital, eu conversava com o Mino Carta e com Luiz Gonzaga Beluso. E os dois previam que em determinado momento o ataque ao governo da presidente Dilma seria através do rebaixamento do ranking e, posteriormente, nós teríamos um ataque cambial. Isto já se insinua. Em cima deste raciocínio feito alguns meses atrás, eu entendo a preocupação da presidente com a retroatividade do PLC 99. A retroatividade preocupa a presidente. A meu ver, indevidamente, mas é a preocupação dela, porque a derrubada no ranking obedece a interesses do capital internacional, do capital especulativo e vai ocorrer de qualquer maneira. Agora, nós estamos vendo a tentativa de retomar o movimento da economia, através, senador Blairo Maggi, de incentivos fiscais. O que ganharam as montadoras foi uma enormidade, mas esse incentivo se transformou em aumento de lucro e em grandes investimentos das montadoras fora do Brasil. Investimentos fora do Brasil e remessas de lucro. Então, nós temos hoje a possibilidade de recriar um clima de círculo virtuoso da economia, embora limitado, através da devolução da capacidade de investimento dos Estados. E esse clima pode ser retomado com a mudança dos índices de correção. Tudo bem, se a presidente está preocupada com a retroatividade, então, nesse plenário com inteligência e racionalidade, digamos à presidenta que nós admitimos que ela vete a retroatividade. Eu, pessoalmente, acho que não deveria vetar, que ela devia devolver com mais força a capacidade de recriação de investimentos por todo o Brasil. Mas, se ela assim pensa, vamos compor. Votamos, de uma vez por todas, a mudança do índice, admitindo que a presidente da República irá vetar a cláusula de retroatividade. Se não, o que realmente nós estaremos fazendo no plenário, senadora Luísio, é jogando para baixo do tapete essa oportunidade. E eu confesso que eu já estou cansado com essas manobras do Senado da República. Há exatamente um ano atrás, eu apresentei à mesa um requerimento para autoridades públicas brasileiras me revelarem algo sobre a suposta sonegação do Grupo Globo. O senador Renan me disse que amanhã estará na pauta porque eu cobrei ontem. Vocês imaginem um ano para pedir uma informação sobre uma suposta sonegação de um poderoso Grupo de Comunicação do Brasil? E isso é travado no Senado por um ano. E assim tantos outros projetos. Mas vamos, em nome da necessidade absoluta dos Estados, retirar essas emendas, colocar em votação e admitir para a presidente Dilma que nós consideramos razoável, diante da sua dúvida quanto ao ranking próximo das avaliações do Brasil, que ela vete a retroatividade. Mas vamos fazer esse Senado interferir de alguma forma na economia dos Estados e do Brasil. Senão, senhores senadores, eu vos pergunto, o que é que nós estamos fazendo aqui?